Eu fiquei pensando, a Ford, né? A Ford saiu do Brasil. Por que a Ford saiu do Brasil? Porque ela tinha um prejuízo diário na América do Sul, principalmente no Brasil. Vocês que gostam de investimento, sabe quanto que ela perdia? Por dia, um milhão e quinhentos mil dólares. Nossa, é muita grana. A geração dela na América do Sul, ela perdia, mas era muito dinheiro. Porque ela não conduziu bem os negócios dela, porque o governo brasileiro taxa demais os carros. O pessoal diz, ah, essas fábricas ganham rígido dinheiro, não ganham não. Quando você paga cem reais no seu carro, quarenta ou cinquenta, depende do carro, ficaram para o governo. Do imposto. Do imposto. Mas aí você tem mais o custo Brasil, que é maior que dos outros países, para trazer as peças importadas, pagou mais um monte de imposto. O custo do porto é enorme. O custo da estrada esburacada, o custo do frete é maior. Para levar as peças para trazer os carros, tudo é maior no Brasil. Agora, claro, tem empresas que conseguem, com uma ótima administração, ter uma rentabilidade, mas não é rios de dinheiro. E eu insisto aqui, eu não sou embaixador, nem sou advogado de fábrica nenhuma. Mas a gente conhece, mais ou menos, como isso funciona. Então, ah, o carro lá nos Estados Unidos custa cinquenta, aqui custa cem. Não, aqui custa cinquenta. Muitas vezes, se você fizer o cálculo, você vai descobrir que o carro nos Estados Unidos é mais caro que o nosso. Se você deduzir os impostos. Aqui os impostos chegam a quarenta, quarenta e cinco por cento. Sabe quando você paga de imposto nos Estados Unidos? Você tem ideia? Não faço ideia. Não faço ideia. Sete, seis, oito por cento de imposto. Só. E aqui no Brasil? Quarenta, quarenta e cinco, depende do carro. Absurda. Pode ser trinta, o que você paga pouco, pode ser quarenta e cinco. Então, é duro, né? Você manter uma fábrica que a Ford fechou todas as fábricas. Mas os carros da Ford, você gosta assim? Gosto, são ótimos carros. São ótimos, tem aquela perua, tem uma perua grande deles, né? Territory. Que o pessoal gosta muito, né? Estão comprando agora, Territory, né? Isso, é. Sabe de onde ela é produzida? Na Argentina? Na China. Gente, a Argentina faz a picape, você acertou em parte. A picape Ranger é feita na Argentina e vem pra cá. Mas a Territory é um SUV bonito, legal, da Ford, vem da China. Caramba, a gente tá muito dependente da China pra muita coisa, né? Não, você, sabe aquele carrinho da GM, o Onix? Sim, sim. O projeto é chinês. É um carro que é bem vendido, acho que tá entre os... Mais vendido. Entre os dez, seis. Entre os cinco mais vendidos do Brasil, o Onix. E é um bom carro? É um ótimo carro. É um ótimo carro. O projeto é chinês, ele é feito no Brasil, né? Ele é feito em Gravataí, lá no Porto Alegre. Agora, os carros da GM, a GM se aventurou no elétrico e não deu certo. Com o Bolt, com o Volt, com o Bolt, agora ela finalmente começou a acertar nos carros elétricos. Aí já estão chegando Equinox, outros carros aí da GM, bons elétricos. Mais confiáveis elétricos hoje são os chineses, por incrível que pareça.